O sofá que vem com a gente Pode parar, pode parar de pegar Pode parar, vamos todos parar Pode parar, pode parar de pegar Meu irmão, aceita a provação Que é submetida a vossa fé Pois ela, há de produzir A consciência que vai levar à perfeição É feliz, o homem que suporta Depois de provado, a vida vai saber Se alguém de nós quer sabedoria Peça a Deus com alegria Ele dá, mas porém, sem dúvida Pois aquele que confia o céu Aqui na terra já pode desfrutar Pode parar, vamos todos parar Pode parar, pode parar de pegar Pode parar, vamos todos parar Pode parar, pode parar de pegar Pode parar, vamos todos parar Pode parar, pode parar de pegar Pode parar, vamos todos parar Pode parar, pode parar de pegar Ninguém diga, quando for tentado, que a minha tentação vem de Deus Pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal E a ninguém tenta, cada um Tentado pelas coisas do mundo, é arrastado, produzido o pecado que gera a morte Mas Deus tem um plano de salvação, não propõe o seu filho amado para que seja o santo Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria ele dá Mas porém, sem dúvida, pois aquele que cumpriu o céu aqui na terra já pode desfrutar Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir em atos Se parece com aquele que cresceu, mas olhando isso que ele fez, eu sou de criança Se ele dizer, essa pessoa não cresceu, não conta este risco meu irmão Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora, chegou a sua hora de crescer Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar de pecar Vamos parar, vamos todos parar, pode parar, pode parar de pecar Não pode parar de pecar Por hoje não